Passar um dia na pele dos nossos e ver quanto dura de pé sem chorar Falar pra geral na quebrada, polícia protege e vê quem vai acreditar Falar pro seu filho sair com mochila sabendo que nem isso vai adiantar Falar pro teu pai esconder o guarda-chuva, vai que alguém confunde com arma, sei lá Falar pro teu pai, você não compra bem o sol, esse dinheiro você pode guardar Falar pra marido se tiver lá fora, mandar uma mensagem pra nós ou ligar Falar pra BMW que as crianças podem ficar onde quiser ficar Falar pra um tal de Derek Chove, nosso crime é querer respirar Avisa o taxista sem máscara, que essa merda ainda pode matar Avisa que a cota não é esmola, é nosso povo tentando igualar Desnace na frente um espaço babaca, nós corre pros seis caminhar Avisa pra Rede Globo que não é de casa, que a nossa cor nunca te servirá E avisa quem ainda não entendeu, 80 tiros só vem pra matar E alteraram a cena do crime, João Pedro a justiça não enxergará Racismo, caso absurdo E com o caso revoltante que nós mostramos aqui logo no aberto Olha só esse flagrante, gente, de falas racistas Eu tô me sentindo cercado E fala pra essa passageira, que no meu carro você não vai entrar E fala pro senhor alemão de condoma, que só quando eu preciso invejar E avisa pra aquela juíza, que eu sou preto e não vou te assaltar E avisa que a cada 20 minutos uma família começa a chorar E avisa que não esquecemos Luana, Mariela, Alberto e Rebeca E avisa que depois de 500 anos seu ódio não vai me matar E avisa que eu sou preto mesmo, seu preconceito não vai adiantar Façam de tudo, de tudo, de tudo, nosso povo ainda vai pra esperar